Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago aqui para o canal o remake de Silent Hill 2. Eu nunca cheguei de nenhum jogo desta franquia, a franquia Silent Hill, por isso ao certo eu não sei o que é que vão esperar a não ser o que eu vi nos trailers. Este aqui parece bastante assustador, principalmente a parte que mostraram a cara das personagens femininas. A sério, eu ia ter um ataque cardíaco quando vi a cara delas. Gamers, se por acaso acabares por gostar do vídeo, eu espero que deixes um grande like, o que vai ajudar realmente muito. Sem mais demoras, Gamers, vamos ver como é que está o começo de Silent Hill 2 Remake. Vamos a isso, Gamers. Amém. 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 Em meus sonhos restantes, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Você prometeu que me levaria lá em algum dia. Mas você nunca fez. Bem, eu estou lá. Agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Eu peguei uma carta. A nome na bolsa dizia, Mary. Mary, my wife's name. É ridículo. Não pode ser verdade. Isso é o que eu sempre digo. Mary morreu de aquela doença três anos atrás. Então, então, por que eu estou procurando para ela? O lugar especial? O que você quer dizer? Essa cidade era o lugar especial. Eu não sabia que neste jogo eu iria controlar o pai do Leon Kennedy, mas é o que nós estamos a controlar. Se não é... Bem, é muito parecido um com o outro. Apesar deste parecer ligeiramente mais velho. É a minha opinião, gamers. É a minha opinião. E como eu tinha dito na introdução, eu nunca joguei nenhum jogo da série Silent Hill. E eu pensava que a série, ou pelo menos um dos jogos da série, que eu não tenho a certeza qual deles é que é. Esse é o primeiro. Este claramente não parece ser. Onde acho que este personagem, o James, acho eu que é ele, anda à procura da sua filha. Mas aqui não parece ser o caso. Parece que anda à procura da sua esposa, que supostamente morreu há três anos por uma doença. Pelo menos é o que ele estava ali a narrar para mim. Mas não faço a mínima ideia qual é mesmo o ponto central da história. Se tu souberes, por acaso já jogaste o original, ou já jogaste este, diz-me nos comentários. E também, como eu nunca joguei o original, e tu se calhar já, qual a maior diferença entre os dois? Achas que este está melhor que o original? Ou o original continua a ser um clássico que não precisava de levar um remake em nenhuma altura? Diz-me isso nos comentários. A sério, eu estou bem curioso para saber. Eu sempre tive interesse na série, mas como eu nunca tive Playstation 2, nem nada disso, nunca joguei o jogo por esse mesmo motivo. Porquê é que parece que eu estou a ouvir o monstro do Pantan para aqui alguns? Parece que estou a ser perseguido. Não parece ser rochas a cair. Parece ser mesmo alguma coisa a rastejar pela lama. Eu não estou a falar dos pés do pai do Leon Kennedy. Porquê é que ele está a brilhar vermelho? É seguro ir aí? Há alguém que precisa de ajuda no poço? Era para eu salvar o jogo. É fácil encontrar os pontos de salvar o jogo. É um quadrado vermelho no meio do nada. Ou uma página. Não sei se aquilo é uma página, se é um quadrado. Um livro amaldiçoado. Uma parte é gira. É que não é difícil encontrar os pontos de salvar. Eu sei que nós encontramos uma das primeiras personagens num cemitério. E penso que seja este cemitério que não se vê rigorosamente nada. E lá está ela pronto. Posso susto, gamer? É assim. À primeira vista ela não parece assim muito má como aparece nos trailers. Até parece decente. Desculpe. Desculpe. Eu... Eu estava apenas... Ei, está tudo bem. Eu não queria te assustar. Eu estou meio perdido. Perdido? Sim, eu estou procurando Silent Hill. É isso o certo caminho? Um, sim. É difícil ver com essa fog, mas tem apenas uma rua, você não pode perder. Obrigado. Mas... Eu acho que você deve ficar longe. Essa... Essa... Essa cidade... Tem alguma coisa ruim com ela? E não é apenas a fog, não é? É... É... É meio difícil de explicar, mas... Eu vou ser cuidadoso. Eu não estou mentindo. Não, eu acredito em você, é só... Eu acho que eu não me importo se é perigoso ou não. Eu vou de qualquer forma. Mas por que? Eu estou procurando... Alguém. Alguém é muito importante para mim. Eu também. Eu procurarei minha mãe. Eu quero dizer minha mãe. É muito tempo que eu vi ela. Eu pensei que meu pai e meu irmão estavam aqui. Mas eu não consigo encontrar eles também. Eu desculpe, não é seu problema. Não, eu... Eu espero que você encontre-os. Sim, você também. Claramente, claramente, a cara dela não é assim de tomar como toda a gente estava a dizer. Ou como eles mostraram o treino. Claramente, no meu jogo, não é. Agora, como é que tu podes estar perdido, homem? Se isto é um caminho linear. Foi sempre ir em frente. Como é que tu te perdes? Não é difícil. Outra coisa. O que é que se passa com o corpo desta chavala? As proporções parecem bué, bué deficientes. Não sei porquê. A voz não encaixa com aquela cara. O corpo não encaixa com aquela cara. Há aqui qualquer coisa bué estranha com ela. Parece que tens os braços bué compridos. Eu não sei explicar. Mas alguém te é assustador. És humana. Só para a conversa, não é? Não, é só... Esta fuga. Parece que não se senta. Eu acho. Obrigado. E tens mais alguma coisa para dizer? É só através da porta e abaixo do caminho. Você vai chegar lá em nenhum tempo. Muito obrigado pela ajuda. Eu calculo que não me vai perder. Porque isto é quase seguir em frente. Já encontramos a coisa que podia ser potencialmente a mais assustadora de todas. O que não foi nada mal. E eu adoro que ela abra a porta com o braço. Eu, pôr a mão? Onde é que... Não sei lá. Onde é que é dois, portão? Vou lá pôr a mão nisto. Não, vai mesmo com o braço para cagar o casaco e tudo. Há tal um espantalho. Agora pensava que alguma coisa se estava a mexer ao mesmo tempo que eu. Mas acho que é o vento no milho. Acho eu. Agora ia dizer que o espantalho estava a apontar para o outro lado. Caramba, isto não parece ser barulho de milho normal. Parece madeira a ranger. Tipo, se fosse uma madeira a mexer-se. Há algo feito de madeira. Mas claramente não era o espantalho. O espantalho estava ali preso. E porquê é que Silent Hill está toda tão... Abandonada? Houve alguma catástrofe em Silent Hill? O que é que se passou? As pessoas simplesmente foram-se embora? Ou a cidade é assombrada e obrigou as pessoas a irem-se embora? Ou acabaram por morrer? Sei lá eu. O que é que acabou por acontecer? É que não parece ser num sítio muito normal. Está bem que eu ainda não cheguei propriamente em Silent Hill. Ainda estou... Nas entradas da cidade. O que é que diz a nota? Fui à cidade consertar a janela. A chave de reserva está na gaveta. A chave do quê? Ah, se calhar é a chave ali para o portão. Olá. Qualquer alguém aqui? Não, claramente o homem foi à cidade para consertar a janela. Tu leste a mesma nota que eu, certo? Ele diz que estava na gaveta. Boa, temos a chave. Acho que é a mesma chave do portão. Vamos lá embora. Aqui mais alguma coisa? Não parece que haja aqui mais nada. Não vejo mais nada assim para agarrar. E eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que encontrar a minha mulher que está morta há três anos. É muito importante que eu encontre. Por motivos. Saudades. Oi. Tipo, o gajo está mesmo super impressionado a olhar para o túnel. E deu aquela coisa, mas não há aqui nada. Não acontece nada, além de ouvir barulhos do túnel. Mas este nevoeiro é mesmo muito espécie e denso. Mal dá para ver quase cinco dedos à frente dos olhos. Silent Hill. Para ali. Mas é a primeira Silent Hill ou o segundo Silent Hill? É que nós estamos no dois. É a mesma cidade. Passa-se tudo na mesma cidade, gamers. O jogo Silent Hill, pelo menos pelo nome, deveria ser. Eu não sei se é tudo com a mesma personagem principal, com o James. Ou se vai mudando de personagem. A parte fixe de um nevoeiro assim é que uma pessoa não sabe o que é que pode esperar a cada canto. Porque a cada canto pode simplesmente passar alguma coisa e saltar-me em cima. E matar-me. Mas uma coisa é certa. O jogo em si até não está nada feio. O jogo até está bem bonitinho, gamers. Graficamente não está nada mal. Já as personagens, pronto. É aquela coisa. Mas de aspecto não está mal. Não é dos mais impressionantes que eu já vi. Mas não é dos piores. Nada mesmo. Por que é que eu não dá para passar, homem? É só mandares isso abaixo. É só levantares o teu pé para eu poder passar. Ainda dizes tu que estás perdido? Isto é um jogo muito linear, homem. Não há como te perderes aqui. Não me digas que faz agarrar isso. Também vais mexer em tudo o que não é teu. Mete-se as mãos em todo lado. És um badalho, Cleon. A James, digo. O mapa da cidade. Ah, tem mesmo indicações. E eu penso que aquelas linhas vermelhas sejam os caminhos cortados. Os caminhos que eu não posso ir. No mapa parece que para o meu lado esquerdo não vale a pena ir com o caminho terminal. Isso quer dizer que ou tem que ver aqui em frente se passa-se alguma coisa. Ou virar para o lado direito e com sorte encontrar algo. Isto parece ser uma loja de plantas. Será que está aberto? Olá, boa tarde. Está tudo bem aqui? Por que é que as plantas estão tão mortas? Com a umidade está lá fora. Isto não devia estar a precisar de água. Um bilhete. Quem é que me escreveu? Senhorita Cassandra. Um cliente apareceu hoje. Pedi um buquê misto de brancas e vermelhas. Tentei explicar que dá azar. Mas ele disse que não conseguia escolher só uma cor. Parecia meio aérea e olhou para mim como se eu nem estivesse ali. Depois saiu e disse que voltaria mais tarde para pegar. Só queria-te avisar porque eu já devo ter saído quando ele voltar. Então o que é que ficou a tomar conta da loja? Ou há mais pessoas a tomar conta da loja? Senão tinha deixado o recado para a próxima pessoa e não para esta pessoa em específico. Cá para mim ele baldeu-se feio. O que era aquilo? Eu vi aqui o que parecia de ser uma espécie de escravelha a passar. O que é isso? Parece ser terra ou sangue. O nevão era mesmo, mesmo muito adenso. Mais uma vez, parece ou água com sangue, terra ou ferrugem ou uma mistura de tudo. Está aqui um café. Posso ir ao café? Não, está fechado. Diz mesmo fechado. Onde é que rainha que eu vou? Já sei que este café está fechado. Mas se eu continuar naquela rua, parece que há uma cafetaria texan aqui em cima. Por que é que Sadantil está sempre quando voei? Há alguma explicação? Será que foram as pessoas que deixaram a chaminé trabalhar? Não, está fechado. Está fechado à parede. Por que é que tu queres com aquilo? Ah, por que estes ruídos todos? Por que? Que mal é que eu fiz? Ah, e há James. Eu não quero. O James é que me obriga a seguir estes caminhos. Por que James? Por que a tua curiosidade mórbida em morrer? Eu não tenho esse tipo de curiosidade, James. Ah, James. Tu estás a ouvir o barulho? Olá. Olá. Isso não é uma pessoa normal, James. Ela desapareceu para o meio do nada. Ela até parece ter entrado aqui alguns, James. Oh, queridos. Eu vou morrer por causa deste homem. Eu acho que é isso que se vai olhar ao redor para encontrar objetos... Um pano branco, a sério. E a seguir, vão pôr tinta amarela também. Num jogo linear para saber para onde é que eu tenho que ir. Não há necessidade. O jogo só tem quase um caminho. Sim, temos esta parte da cidade que temos... Queria de pensar que tinha batido com a cabeça. Mas temos aquele bocado da cidade que dá para explorar. Mais nada de especial. Oh, boa. Posso salvar o jogo. Isso quer dizer que se vai passar alguma coisa neste prédio. O que é isso? Suplementos? Isto é para quê? Revigorante? Deixa lá ver no meu inventário o que é que diz aqui. Revigorante. Recupera a vitalidade via nutrição moderadamente eficaz. Então quer dizer que vai haver algum que é bem mais eficaz do que moderadamente. Como é que está um rádio ainda aqui a funcionar? Esse rádio parece precisar de pilhas. Está ali alguma coisa a levantar-se, James. Vai logo para os preços e tudo. Bem, está na hora. Eu nem sequer sabia que havia combate em Silent Hill, mas... Ok, calma. Toma. Oh, James, ele está. Credo, ele despiu, James. Ele despiu para cima de nós. É nojento. Como é que te... Tu... Atreves... Atreves... Para cima de mim. É isso que eu vi no fogo? Claramente que foi, James. Não tinha braço e era estranho a andar. Sério? Eu acho que não se trata dele ser humano, James. Eu acho que ele queria que tu tirasses-lhe o casaco. Que claramente isso está tão apertado que ele estava a sufocar, James. Ele estava-te a pedir ajuda. Tu és um assassino, James. És um psicopata. Ele ali a espernear-se por todo lado. Por favor, tira-me isto. Por favor, tira-me isto. E o James... Não! Porrada nele! Uma morra do caraças. Cheia de pregos. E mesmo assim foi preciso de dar-lhe uma tareia do caraças para que os pregos funcionassem. Não há aqui nada dentro. O que é isto? Uma seringa. Oh, boa. Drogas. O que é que a droga faz? Deixa-me lá ler o que é que ela diz aqui. Seringa. Recupera a vitalidade através do alívio da dor. Muito eficaz. Ou até mudará-me a mente eficaz e encontramos algo mais eficaz. Ah, posso ser vândalo. Também é fixe ser vândalo. Jami. Um... Jami. Comentim... Comentim. Yes. Comentim... Port... A parte mais impressionante Disto tudo é que este rado O cara ainda trabalha E é que o gajo nem sequer tentou Sintonizar ou mexer a antena Para ver se apanhava um sinal melhor Para ouvir a mensagem toda É assim o tanto que ele se preocupa com a esposa Sem dúvida Diz onde é que é Mary O que é que tens aqui no carro? Nada também Está ali um remédio Ainda bem que eu decidi Vandalizar o carro de alguém Para poder o roubar Isto é fixe Dá para partir tudo e mais Alguma coisa que seja janelas de vidro Aparecer um corpo O Bar Nellis Isto é o que é o sítio onde eu tenho que ir? Ou o que? Bar Nellis está ali com um círculo Alguma coisa que eu tenha que encontrar Alguma pista ou maneira de perseguir A minha história É E aí James eu não quero ir para ali James Tu ouviste o mesmo barulho Que eu acabei de ouvir E porque é que Rai de razão O meu rádio reagiu àquela coisa? O que é que há para aqui Que ela acha tão interessante? E aí O meu rádio claramente está a reagir E o James sabe que existe aqui alguma coisa Que é porque ele está a puxar Que ele morre Está morto? Lá está bem morto James Não é na lata James É na criatura Dá-lhe no cu Dá-lhe no cu James É isso mesmo Olha aí Mas o que é que o gajo querido aqui? Há aqui algum... Bem está aqui este bar Mas há alguma coisa neste bar É há aqui uma caixa registradora Vou assaltar o homem Ei! Uma única moeda! E o monstro? Oh! Onde é que está o monstro? Ei! Calai! Oh creio! Não, não, não! Não deixa ele que se mantém! Como é que ele se virou para mim? Maldito! Isto está-me a sujar a roupa toda! Vai-me a obrigar a usar a ferrocaria De uma... Me... De... ... ... ... ... ... Animal! Já só tenho uma! Por acaso vi aqui outra! Uh! Maldito! Tudo isto por causa de uma única moeda gamers Oh! Licença! Não me apetece ter o trabalho de usar a porta Estava mesmo aqui a porta Mas não quero usá-la! Não vale a pena! Para quê? Uh! Está aqui um pano! Ah! Boa! Vamos cortar o cabelo James! Estás com um penteado já... ...demasiado grande! Tem que se cortar essa franja! O que é que diz esta nota? Eu vi-o de novo! Ou pelo menos acho que vi! Ele disse que não! Mas eu não sei mais! Que cansaço! Não consigo achar! Não importa! Há aquele som de arranhado de novo! Isto está tudo a dar-me instruções! É para eu fugir daqui a sete pés! Bem! Nós já vimos coisas... ...que nos deveriam fazer fugir daqui a sete pés! Mas o James... ...não quer saber! Filha! Foi onde aqueles bichos que eu vi? E eu acho que é o bicho é que está a acionar... ...o rádio! Mas porquê que o bicho não está a acionar o rádio? Não faz sentido nenhum! Não faz sentido nenhum! Credo que é nojo James! Andaram a lavar isso com o que? Com merda? Claramente há aqui alguns edifícios que mal valem a pena ser explorados! Uns só tem mesmo uma nota! Não adiantam de mais nada! Mas pronto! A nota dá-nos um bocadinho de história! Não é? É sério! Eita lá! Isso sorrinho! Ui! James está... Toma! 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 Levanta-te! Levanta-te! Trave-te! Trave-te a levantar! Anda lá! Anda! Eu desapego os Cazács de jantares! Ganhámos, James! Ganhámos! Outro! Caramba... Mas esta cidade está infestada! Ainda há bocado não aparecia quase ninguém! Agora aparecem criatura sem cair! Oh! Malandro! Onde é que tu veste toda a molançada!? Não! 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 Anda lá James! Querido, tanta cacetada para ir ao chão! Morre uma vez! Querido, que é complicado! Está feito! Se tu queres ir para aí, vai! Eu não te vou obrigado! Mas se te apanhar, vai ser morto! Aí no chão! Que nem o menino! Acho que lhe partiste a espinha! Está para ali outra criatura, mas eu não vou me dar ao trabalho de ir ali de propósito! O nosso objetivo é aqui o café! Moeda! Eu devido muito que a moeda vá abrir isso! Está aqui outra nota! O que é que diz esta nota para nós? Não sei o que deu nele! Começou a bater na coisa! Tive que botar ele para fora! Ele saiu correndo, falou que ia consertar tudo! Juntei o que deu, ainda não achei um dos botões! Metade do disco ficou preso lá dentro, mas a outra parte sumiu! Ele deve ter levado pensando, bem, ele correu mesmo na direção da Groovy! Enfim, tem como dar uma checada nele, ver se está tudo bem! Ele mora lá na Sal, perto da farmácia, apartamento 9! Eu acho que estas pequenas coisas é que lhes estão a dar a história! Não sei porque é que é importante para nós, a nossa personagem, esta história! Quer dizer, claro que vai nos levar ao nosso objetivo! Mas porque é que a história destes estranhos para ele parece ter tanto interesse que ele assinala no mapa? Nós sabemos que para nós, para o jogador, envolve a história principal! Mas o James não tem qualquer noção desse acontecimento ser para ele! Antes havia aqui um buraco, agora já não há! Boa! Bom saber! Será que isto é que é a coisa que ele estava a ter na Jukebox? Oh, crente! Bem, temos o disco! Ou metade do disco! E agora? O que é que eu faço com isto? Ah, acho que eu tenho que consertar isto! Não, este não mexe! Este? Mexe para a frente e este aqui? Ok, então se eu agora mexer este para aqui E agora Mexer este A ideia era mexer-se para trás Deixa lá ver, não dá para mexer para trás Então se eu mexer o vermelho Ah, ok, já deu E agora mexer este E este aqui outra vez Ei, está consertado Só que não temos é o disco Por isso não posso fazer rigorosamente nada Vamos embora James Vamos, onde é que é o nosso objetivo É mesmo aqui embaixo Muito louco E a música é lá à frente E acho que Se calhar vou já diretamente à casa Porque é realmente a mais perto É aqui do outro lado da rua Vamos lá Depois vamos ao disco E havia aqui um monstro qualquer Oh, vários Olha lá, senhor monstro Olha, não Era bom que nós Fizéssemos assim um efeito maior Porque não sabemos como nós estamos Oh, James Por que eu fiquei para lhe bater Por que é que tu me mandaste 30 segundos para lhe bater Ah, James A culpa é tua De eu ter sufrido Damn Maldito A farmácia está aqui Parece que temos aqui um dos drogados da zona Ah, espera que a farmácia abra Olha lá Ah, aqui apareceu Mas uma coisa aflui Caralças Oh, como é que ele ripestou Isso é ridículo Andava-lhe a bater e ele ripestou Como se eu não tivesse batido É sério Houve um frasquinho Só por causa disso A culpa é tua Espera encontrar mais Onde é que é o apartamento do outro? Apartamento 16 Era o 9, certo? Ou é o 9 Neste aqui dentro? Está ali o que parece ser uma chave Já, está ali um escravelho Aqui há alguma coisa Mora aqui alguém Não, não está ninguém aqui a morar Uh O que é isso, mano? É a loja É a tal farmácia Credo, alguém gastou 451 dólares Na farmácia Já é o que é isso A Silent Hill é uma zona de carochos Só pode Ninguém gasta Quer dizer, os carochos também não gastam dinheiro Na farmácia Não sei se este senhor vendesse Outro tipo De droga Aí já dava mais fácil de entender Bom, o mapa Apartamento da rua Sol Oh, tão fixe Epá, para de matazanar o rádio Se faz sabor Obrigado Não sei porque é que estas coisas fazem Esta interferência com o rádio Será que Talvez seja só uma opinião minha E provavelmente errada Será que aquelas coisas Transformam-se nas outras? Será que é esse o caso? O apartamento 5 deixou a chave Disse que tem um vazamento lá em cima Vou conferir Então se calhar era aquilo que estava a brilhar na parede Era a chave do apartamento Vamos lá Bora James Traz isso connosco Não faz falta Ninguém vai reclamá-lo De certeza, absoluta Será que eu posso entrar? Oh, posso entrar aqui? Muita louco Alguma coisa em casa? Bem, já sei como é que eu vou roubar a casa dos vizinhos no futuro O Silent Hill mostrou-me como? Temos aí uma nota só Tenha certeza agora Está vindo daquele apartamento Eu falo para eles Porque não fazem algo É insuportável Posso sentir algo penetrando em minha pele Se infiltrando em meus pulmões Será que é aquelas criaturas Que ela está para aqui a falar Que nós temos estado A esmagar como se não fosse nada? Tudo isto só para encontrar mesmo um bilhete E agora destrancar a porta do vizinho Porque ele deixou cá a chave na porta Fixa, assim já não tenho que andar de rastos Eu nem reparei Se havia mais algum apartamento com esse tipo de abertura Agora é algo que eu vou andar a olhar Tem a noção disso Chave, abre Onde é que está a infiltração do apartamento 5? Aqui não me parece haver assim nada fora do normal Não, parece bem ser que os tetos Pelo menos os tetos estão Já o resto não se pode dizer Então, ou seja, a chave do apartamento 5 Só deu o jeito para passar para o próximo apartamento Mais nada E há claramente ali alguém Quem? O que? Não sabemos Mas acho que vamos descobrir Credo Não se vê mesmo nada com este nevoeiro O que é incrível E o jogo mesmo assim não corre lá muito mal Com a catrefada de nevoeiro que nós temos para aqui Acho que já não posso voltar por aquele caminho Acho que fiquei sem chão Aí ela veio e minha mente se clareou Tudo voltou a fazer sentido É este lugar Não consigo enfrentar Tenho que acertar minha cabeça parada rápida no Texan E a gente vai Quê? Como falta ali partes da frase É muito estranha a frase Eu não sei se quero ir ali Eu acho que andaram a cagar no chão Mas a casa de banho é aqui Oh boa Glória Vamos lá enfiar a mão Coragem homem Coragem Vá Anda lá Vais mexer no cu peludo de alguém Quase que aposto Credo para ser negente Ah puxa Antes que alguém te puxa Um botão? Ah é o botão da jukebox Eu não vi lá nada Eles falaram um botão Mas eu por acaso não vi lá nada para o botão Ok gamers Desejem-me sorte O que é que vamos encontrar aqui? Algo morreu ali dentro Se calhar tirámos mesmo aquilo do que o do Do que está aqui moro de dentro Só isso? Eu pensava que ia acontecer alguma coisa Ele só literalmente abriu a porta para nada acontecer Espere aí Porquê que a chamineta está a deitar fumo? É que não há ninguém no apartamento Eu não vi uma única lareira acesa Quer dizer Eu não entendi em todas as casas Mas ninguém reagiu E o prédio está aqui nos fecados Por isso Eu preciso de saber De onde é que vem este fumo? Será que são eles que estão a criar O nevoeiro de Silent Hill? Quase que aposto que são gamers É os vizinhos Má vizinhança Muita poluição E agora Nós vamos até à loja da música Ver se encontramos o resto do disco Pelo menos lá Nota dizer que ali há caminho da loja De discos de Groovy Eu não sei se é uma referência Ou sabe Como é que se chama o jogo Também que tem a ver com Mortos vivos O gajo diz Groovy Não sei se tem alguma coisa a ver com isso Não faço a mínima ideia Se é alguma referência Ou se o primeiro já tinha Ou se precisaram como referência Se souberes Diz nos comentários gamers Porque eu não sei Um de cada vez Se faz sabor Vem lá tu primeiro Anda Como é que eu cuspio? O gajo estava a ir para trás Morre Oh caraças Não, 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 não Não, não É que eu não vou de nada E depois cospem logo Umas vezes moram uma eternidade para cuspir E outras vezes cospem logo Como se não fosse estada com eles Malvito Não, eu medicina vou usar das boas É melhor Porquê é que não arranjas uma arma? Pronto, um de cada Ele estava a me alertar sobre prato e coisas Até ao momento eu não me tinha alertado nada disso Alguma coisa aqui No carro da polícia para não me estar a avisar Não, ah Parece que está aqui uma caixa de munições Ficha Temos uma caixa de munições Com duas únicas munições Duas munições O que é que eu vou fazer com duas munições? Primeiro tem que ter a arma Eu calculo que seja aqui dentro Oh boa, são logo duas Oh Não Não Poxa Não tem braços para abrir a porta, não é? Oh credo vai-me Ah só vai-me pedir Oh Desviei-me do Desviei-me dos dois Não, mas sou muito bom Ah Ah Já não consegui desviar aquele Tu queres estar quieto Tu queres estar parado Não Pá Que treta E ainda não está morto Atenção Fogo Bicho Maldito Criatura nojenta Ah Já não tenho revigorantes Fogo Uau Um póster Encara a música Encontra a melodia dos seus sonhos E venha dançar Eu bem tentei dançar Mas foi impedido Os meus parceiros de dança Não eram dos melhores Não eram lá muito artísticos Outra nota O que é que este diz O zelador apareceu um dia desse Embriagado e choroso Tinha metade de um disco com ele Gritando que a gente tem que consertar Eu quis fazer só para ele calar a boca Então peguei a cola do armário Mas aí ele percebeu que só estava com aquela metade E saiu correndo Não dá para fazer muito com o disco Então dá uma sondada no Nelly Quando aparecer lá Pode ser deles Bem Então quer dizer que o disco provavelmente ainda está aqui Já que ele não conseguiu consertar Espera Talvez alguém Olá Com licença O que é que temos Está aqui o disco Boa Temos a outra metade E cola Será que a gente pode combinar itens? Se eu selecionar a cola E agora selecionar partes do disco Temos um disco inteiro Muito louco Já tenho um disco Agora Temos o botão É só lá voltar à loja Para consertar Ou para pôr aquilo a funcionar E ver o que é que este maldito disco Tem tão de especial Que me deu este trabalho todo Espera Por que é que eu estou a ver aqui coisas? Espera Alguma coisa aqui voltou à vida Ou é outra? Eu acho que isto voltou à vida Porque ele parece um bocado a sangrar Não, 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 não Estamos a ver Maldito desvete Acho que era o mesmo gajo Por isso é que eu tenho dado tanto pontapé Que é para ter 100% da certeza Que ele está a morrer Que é a primeira vez que eu vi um a recuperar Ah, está aqui outro remédio Eu acho que ainda não tinha estado aqui Boa Boa O que é que isto diz? O homem apareceu aqui de novo Falei que já o avisámos para não aparecer Ele fingiu não saber do que estava falando Enfim Ele se levantou e saiu Não fez nenhuma cena Mas tem algo nele que me dá arrepios Quando olho para o rosto dele Parece que estou encarado Uma máscara E tem algo embaixo Só esperando a hora de sair Não quer estar aqui quando acontecer Nem eu Nem eu E nem sequer sei de quem é que estás a falar É o cozinheiro Olha Que salto salto dos gamers Maldito Vão-me obrigar a utilizar outra vez A sério É que ele passa pela porcaria do tato Irra, maldito É que vai-me obrigar a utilizar a seringa Porquê? E agora se for preciso Não há aqui nada para substituir a minha seringa Só que o que eu achei interessante É que aquela criatura Claramente era humana Está a usar saltos altos gamers Era uma gaja Não há outra explicação Isto era uma mulher antes De volta ao bar O que nós podemos agora fazer É abrir o inventário Pegar o disco Ah, está ali o botão que está em falta Fixe Agora Vamos já colocar o nosso botão E aquilo está no azul Então é o azul Aqui o C E o número 2 Porquê que o C não Não ficou Ah, se calhar Tenho que primeiro pôr a moeda E há a moeda E agora Seleciono o C E o número 2 E deve dar o nosso disco Agora O que é que este disco tem tão de especial? Tchau I spent the whole day there. Só os dois de nós, olhando para a água. Para que é que é a chave? Ah, é da porta daqui dentro, já não me lembrava que era preciso uma chave. Chave do bar do Neely. E tudo isto, o trabalho que nós tivemos, andar atrás para a frente, a fugir de monstros e a bater a monstros para encontrar uma memória. Não se lembrava disso sem a música. O Silent Hill todo é especial para nós, mas entretanto precisei de ouvir uma música para poder ter a lembrança de uma memória de um lago. Super, super, Silent Hill é super impressionante e importante, e seja lá mais o que for, para nós, que eu esqueci-me completamente dessa memória. Ah, fixe, medicina. Dá-me as tuas drogas. Mais um revigorantezinho, já não tenho mais seringas, mas dois revigorantes, vai dar uma grande ajuda e temos aqui uma nota. Ele voltou depois que você se foi. Calma, ele não tentou nada, só pareceu triste. Resmungou-se sobre sair da cidade com alguém. Eu não ia deixar ele dirigir nessas condições. Então tranquei do lado de fora. O carro deve estar lá atrás. Vê se ainda está lá de manhã cedo. É o azul desverdeado com a placa terminando em 06. Eu acho. Nem isso sabem, nem isso são capazes de fazer outra pessoa. Homem, mas tu guardas as notas de toda a gente? Sério? Porquê? É memória? Quais ver se não te esqueces de ninguém? Tu nem sequer sabes quem é que escreveu essa nota? Quem é que foi o bacano? Será que quando ele quer dizer ali para trás, é atrás desta porta? Ah, 06! Louco! E um monte de porcaria. Não me digas que vais pôr as mãos nisso outra vez. Homem, tu não sabes onde é que isso andou. Oh, credos, um pau. Arcaça as mangas. Sei lá, puxa-as. Não metas as tuas mãos aí. Não, não me interessa. Oh, credos. Oh, não, 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 não. São aqui três, pelo menos, gamers. Ok, não venham os três ao mesmo tempo. E talvez eu me saque. Ok, alguém está a ter um ataque expulso para mim. Mas falhou. Ah, não. Oh, não, 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 não. Sai, sai daí, gamers. Sai, sai, sai. Sai, estão os três a tentar atacar. Oh, os dois neste caso agora. Não, que desviu, James. Não, que desviu, James. Muito obrigado, James. Corre, James. Oh, ok. Não, sai daí. Oh, que desviu. Vem ao chão. Isso, vão ao chão os dois. Matei esse, James. Não, não acabo desse. Ok. Calculo que esteja morto. Vai, James. Dai. 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 Não. Que treta. Isso é treta, pequeno. E ele sabe que é treta. Assim do nada começam a ver Davao. Ao menos levam-me ver contigo. É para poder ver alguma coisa. Ah, eu estive aqui. Ah, ah, ah. Olá. Amor. Segundo o mapa, nós temos que ir para qual? Lá para cima. Tudo para cima. Se calhar o melhor é vir por ali. Bem, como está um vento do caraças eu não tenho qualquer intenção de parar. Venham inimigos ou não. Olá, está bom o vizinho? É, está um mau tempo. Não está? Está mesmo um tempo de te resmungar com ele. Peço desculpa não poder parar para falar. É que eu tenho o lume aceso. Está a ver? É o James. Corre, James. O que é que estás a fazer, James? Não se vê nada. Nada. Só se vê as criaturas quando nós nos aproximamos dela. E onde é que eu estou? Deixem-me ver o mapa. Será que eu posso abrir o meu mapa tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo, tranquilo. Não é tranquilo. Eu só espero que o caminho não esteja fechado. É que eu não... Eu não vejo nada. Eu só ouço as criaturas. Espera aí. Aqui. Abre, abre, abre. Abre, James. Abre, James. James, entra lá para dentro, James. Foge. Foge, James. Não entrou ninguém. Oh, que alívio. Que alívio. E mais um mapazinho. Muito bem. Temos um mapa. Chegamos a um sítio que parece ser possivelmente seguro. Uh. O que é isso? Uma pintura? Uma pintura? Uma pintura? Uma pintura? Isso parece ser para pôr alguma espécie de medalhões. Três moedas cintilantes nos cinco buracos. Agora primeiro acomoda a donzela debaixo da árvore frondosa. O vento detrás da donzela soprou. Uma linda flor solitária brotou e lá veio o homem tão elegante e tão fino sob a luz pálida do luar seus olhos passaram a brilhar. Ah. Mas não tenho nenhuma moeda para esta coisa. Nem sei se estão todas no mesmo prédio. Mas gamers eu vou ficar por aqui no remake de Silent Hill 2. Claramente o jogo tem coisas que são realmente muito boas. Visualmente o jogo está muito mais impressionante daquilo que mostraram no trailer. As personagens não estão assim totalmente tão más como viram no trailer. Isso é porque eu estou a utilizar mods que mudaram por completo a personagem da Maria e da Ângela. Apesar de nós ainda não termos encontrado uma delas. O que eu não sei qual delas é que é qual. Mas sim eu utilizei mods porque felizmente existem mods que mudam aquela coisa horrível que eles criaram com as personagens femininas. O que eu nem sequer quero experienciar isso. Mas eu acabei por gostar do jogo sinceramente acabei. Acho que o combate às vezes tem aquelas cenas irritantes que este estilo de jogo tem. Nós estamos a dar a cacetada o outro dá a cacetada ao mesmo tempo nós é que sofremos o dano o outro não acontece nada o outro tanta vez leva a cacetada que vacila outras vezes já não vacila e consegue-nos retaliar. Eu não gosto muito disso mas já é típico de esperar e também esta é a nossa primeira arma se calhar vamos ter armas muito melhores mais para a frente não faço a mínima ideia e eu calculo que o combate se torna um bocadito melhor. Também não sei se existe bosses o que eu não admirava de nada de haver bosses como aquele que é a cabeça de pirâmide eu sei que ele faz parte da saga Silent Hill só não sei se está no segundo ou não se souberes diz nos comentários e claro se tiveres interesse que eu continue a jogar o jogo aqui no canal também diz nos comentários e se acabaste por gostar eu espero que tenhas deixado o teu like e também não te esqueças de dizer as comparações entre o Silent Hill 2 clássico e esta versão remake qual a maior diferença que tu vês e qual deles é que tu gostas mais se o novo da versão ou da clássica eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar no sun no sun